Música Você sabia que no mundo vive mais de um bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência? Isso significa que a cada sete pessoas, uma precisa enfrentar todos os dias desafios enormes. Música Essa triste realidade está mais perto do que a gente imagina. Na falta de acessibilidade pelas ruas da cidade, na dificuldade para conseguir atendimento especializado gratuito. Mas essa luta tem ganhado mais força com a ajuda do vereador Divino Betânia Júnior, que é autor da lei que estabelece a Semana Municipal de Conscientização dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Por meio de palestras e campanhas de inclusão, estamos mais perto de garantir o direito de cada uma dessas pessoas, expandindo a sensibilidade para todos os campos da sociedade e garantindo que as pessoas com deficiência tenham acesso à qualidade de vida. Música